Olá pessoal, tem perguntado, me perguntou como vencer a autossabotagem. Você tem que entender que a autossabotagem é você mesmo que boicotar você. Você colocou uma direção, colocou um projeto, colocou um plano... E aí, você mesmo faz o que não se realiza. Você vai emagrecer, aí depois começa a comer gordura, começa a comer o que não pode... Depois você fala, ah, eu vou comer, que você chupa a dieta, aí depois você arrepende. Fez uma semana inteira, no fim da semana você estraga. Você faz um plano, vai fazer tudo certinho, depois você vem a pensar no negativo, ah, não vai dar certo. Ah, você não é isso, será que você quer isso na sua vida? Então, começa a vir muitas dúvidas. Por que a gente faz isso? Por que o nosso cérebro faz algo contra nós mesmos? São muitos dos fatores, mas o primeiro principal... Eu vou falar várias coisas, mas primeiro o mecanismo do cérebro. Você tem que entender que o cérebro, ele mesmo decide. Ele mesmo faz contra. Porque não há a fiscalização. É auto, você mesmo decide. Tanto você faz bem, faz mal, tanto faz para o cérebro. Na hora de fazer a decisão, como você não quer sofrer, tem muita gente que fala, ah, eu não mereço. Quando você acordar às 6 da manhã, você coloca um alarme, quando tocou, você fala, ah, vamos fazer mais 5 minutos. Aí depois, ah, vamos fazer mais 5 minutos, acaba de ir atrasando, a calor dando 6h30, o trânsito já esta horrível, tudo fica pressando, bateu o carro, vai estragar tudo. Por que você faz isso? Porque você quer dormir, aquela hora, porque é só você que decide, não há outra pessoa que decide por você. Já que você decide, você toma decisão, você fiscaliza, por isso que não pode falar, não pode fiscalizar uma pessoa ou a mesma pessoa. Não pode ser o mesmo órgão, coloca lei e fiscaliza essa lei, executa essa lei. Então, por isso sempre tem, no país tem um poder diferente justamente para isso. Você não pode julgar, condenar e colocar lei. Quando você coloca lei, tem que ter um órgão de fiscalização. Não pode ser que você decida, ditadura seria, você cria lei, você mesmo fiscaliza você, e aí você não pode acontecer. Você pode fazer auto sabotagem, auto inflação, como você, a pessoa fala assim, sabendo aquilo que não pode e faz. Por quê? Porque não há outra pessoa, não existe um órgão externo fora de você. Você esta dirigindo dentro de carro, você não esta ao mesmo tempo fora do carro. Se esta fora do carro, você vibra, você esta de auto, não pode. Mas você esta dirigindo, você não tem como fiscalizar você. Esse é um grande problema de auto sabotagem. Então, como que faz isso? Então, você começa a exigir você como se fosse um treinamento. Não há dor, não há sucesso. A dor é a mãe de sucesso. Quando você vai na academia, dói, cria músculo. Na vida, dói, cria virtudes. Se é isso que você quer, você tem que assumir. Você não pode falar, mas ninguém merece. Ninguém merece, você merece. Você merece um sucesso. Então, você merece o sofrimento, o esforço, a disciplina. Então, quando você decide fazer alguma coisa, você tem que executar você. Como se fosse você dando ordem para você, como um militar. Outro dia, a gente estava fazendo hidroginástica, eu fiz um vídeo no hotel. Aí o pessoal falou, pessoal, está tranquilo? Aí eu gritei, eu falei, tranquilo senhor. Todo mundo começou a rir. Vamos fazer de novo? Sim senhor, vamos fazer. É que você não é militar, mas você coloca essa ordem em você, você fica animado de executar aquilo. É a ordem, você decidir, aquilo faz bem, ponto. Não tem mais. 5 horas da manhã, você quer acordar, tocou, o primeiro toque do alarme, levanta. Isso é uma ordem. Quando você cria isso, você cria um sistema, um mecanismo para você. Outra coisa, por que ele te sabota? Além desse mecanismo de sabotagem, você fala, por que ele me sabota? Porque você no fundo, no fundo, você não convenceu o seu coração, você não convenceu a sua alma, que é isso que você quer. Tem algo que você ainda não quer. O outro que você pode dizer que não conhece você, porque é insegurança. Será que vai dar certo? Ah, não vai dar certo, você não é bosta eficiente, isso não vai dar certo, você não é feitiço. É que você não confia em você. Como que você confia em você? Você não pode confiar em você sem se conhecer. Não pode ter autoconhecimento sem autoconhecimento. Autoconhecimento gera autoconfiança. Você não pode confiar em alguém, um estranho, onde você não conhece. O que você não conhece? Jamais. Então, para você também é a mesma coisa. Que no íntimo, na sua mente, ele sabia que você não se conhece. Ah, Peter, não vai funcionar. Você não... Porque ele suspeita disso. Porque não conhece, eu não me conheço bem. Como você faz conhecimento, autoconhecimento? A pessoa fala, você está aproveitando vender o seu curso de leitura facial? É, a leitura facial é um instrumento extremamente poderoso para você ter autoconhecimento. Não é? No dia 7 agora, no fim da semana, é sábado, a gente vai ter um curso de leitura facial presencial. Para quem não consegue participar, você pode participar pelo online. No www.peterreu.com.br. Quando você conhece você, você começa a confiar em você. E aí, você para de fazer autossabotagem. Ok? Obrigado.